Qual é a forma correta de escrever? Você vai utilizar o fazem 5 anos, fazem 30 minutos, fazem belas manhãs ou fazem verões intensos? Ou é faz 5 anos, faz 30 minutos, faz belas manhãs, faz verões intensos? Uma regra interessante sobre o verbo fazer que você precisa anotar. O verbo fazer é um verbo impessoal. Ele tem duas características. Ele pode indicar tempo decorrido e ele pode indicar algum fenômeno ligado à natureza. Quando ele indicar dessa forma, a forma correta é sempre faz. Nunca você vai usar fazem. Então o jeito certo é faz 5 anos, faz 30 minutos, faz belas manhãs e faz verões intensos. Interessante, né? Gostou da dica? Se sim, salva, compartilha, envia para os amigos e até mais.